Seja bem-vindo a STP-TV, a sua nova televisão. Pode acompanhar-nos em www.youtube.com.br canal STP-TV. Sou Abílio Neto, este é e será um espaço plural de conversa e de troca de ideias. Hoje, aos sábados, consigo e com temas atuais e relevantes, hoje converso com o Dr. Patrício Trovada, ex-Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe. O tema é a estabilidade política e governativa no país, que enquadramos com uma grande reportagem que preparamos para si. Poucos meses após a sua tomada de posse em agosto de 2010, o 14º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe, liderado por Patrício Trovada, começou a pôr em prática o seu programa de organização das principais estruturas socioeconómicas do país, com o objetivo de aumentar a renda nacional e aliviar as principais carências da população. Com a energia vem o desenvolvimento e essa zona de ferro-governo é uma zona com grande potencial agrícola. Sob o lema Melhor Rentabilização dos Recursos Humanos e Financeiros, o primeiro encontro sobre a administração pública santumense serviu para dar os primeiros passos para a reorganização do aparelho central do Estado. Mas que seja, de facto, um plano que dê resposta às necessidades da administração pública, valorização do mérito e das competências. O sistema, ora apresentado, insere-se no quadro da reforma da administração financeira do Estado. As limitações e os desafios do nosso sistema educativo devem ser enfrentados dentro de um projeto político alternativo. Patrice Truboada é o primeiro chefe de governo africano a visitar o quartel-general do Africon, em Estugarda. O comando, que é responsável pelas relações militares dos Estados Unidos de América com 54 países africanos, faz parcerias com a África para fortalecer a sua capacidade de defesa. Pouco mais de uma semana depois da visita de Patrice Truboada à sede do Africon, uma delegação do Congresso norte-americano desloca-se pela primeira vez a São Tomé e Príncipe. Estamos a fazer a história porque é a primeira delegação do Congresso que visita São Tomé e Príncipe. O principal objetivo do governo relativamente ao desenvolvimento das infraestruturas de telecomunicações é o de proporcionar aos cidadãos um sistema de comunicações de alto débito, caracterizado pelos melhores padrões internacionais de qualidade, por isso, estão disponibilizadas as licenças para a exploração da rede móvel de terceira geração que integra o acesso à internet móvel. O supermercado que eu já consegui visitar no exterior, acho que está muito bem apresentado. Eu acho que é dessas iniciativas que nós gostaríamos que, efetivamente, se repetisse, que houvesse em vários sítios. Dentro do mesmo serviço, nós vamos ter o aparelho para o scanner, que é do TAC, nós vamos ter um serviço de cuidado intensivo, mesmo organizado, e uma série de equipamentos também que serão colocados para ajudar na melhoria do serviço e mesmo do ambiente do trabalho para os nossos profissionais. Hoje, graças ao ADI e à Patrícia Provada, nós temos de dirigir. Estamos muito satisfeitos. Já imaginou quantos governos já passaram por esse país? O peixe fresco pode ser almacenar 15 toneladas. Um almacén para 15 toneladas de peixe fresco. E o peixe congelado, a capacidade por dia é de 6 toneladas. Nós vamos vender aqui no armazém o arroz a 315 mil dobras para que o consumidor final possa pagar o máximo 13.500 dobras o quilo. Paralelamente a estas iniciativas, com vista a aliviar as inúmeras carências acumuladas pela população de São Tomé e Príncipe, depois de quase quatro décadas de independência, o executivo de Patrícia Provada começou a criar as condições para a implementação do novo Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, elaborado pelo seu governo, e cujos principais eixos já tinham sido partilhados com os quadros da função pública e do setor privado. O São Tomé e o Príncipe têm recursos e capacidades e, a partir destes recursos, podemos, nós próprios, transformarmos o nosso país e criarmos oportunidades para o desenvolvimento e para o bem-estar dos santomenses. Em finais de novembro de 2012, pouco mais de dois anos depois da sua entrada em funções, o governo de Patrícia Provada é derrubado por uma moção de censura no Parlamento. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e os principais partidos da oposição, nomeadamente o MLSTP-PSD, o PCD e o MDF-MPL foram os protagonistas do plano que impediu o avanço dos projetos do governo do Partido Ação Democrática Independente, liderado por Patrícia Provada. É, nos termos da linha I do artigo 81, conjugado com a linha F de número 1 do artigo 117 da Constituição da República, demitido o 14º governo constitucional. Por duas vezes consecutivas, em menos de uma semana, milhares de santomenses invadiram as ruas da capital do país para exigir ao presidente da República a continuidade do governo de Patrícia Provada ou a convocação de eleições legislativas antecipadas. É a primeira vez que eu participo na manifestação, porque eu senti muita incomovida quando disseram que o governo de Patrícia Provada caiu pera gente. Eu fiquei muito assentida, porque eu não vi mal que Patrícia Provada está a trabalhar contra o povo de Santo Médio. Os senhores deputados da MSTP são ladrões de 35, 36 anos. O que Patrícia Provada fez durante dois anos, nenhum desses partidos não fizeram. E agora estão a querer destruir Patrícia Provada. Ele é filho do povo de Santo Médio. Eu, hoje em dia, se Patrícia Provada cair, Pinto da Costa também tem que cair. O povo exige a eleição. Vamos à eleição. A voz do povo soou bem alta, mas não foi tomada em consideração. Há quase 12 meses que São Tomé e Príncipe é dirigido por um governo de iniciativa do presidente da República, Manuel Pinto da Costa, com os resultados que todos conhecemos. A reportagem que acabamos de ver. Sejamos sinceros, é um pouco délico-doce. Tem também uma componente agridoce, mas no fundo um pouco cordurosa também. Patrícia Provada, como foi efetiva e realmente o seu mandato? Como faria o balanço do seu mandato? O balanço do meu mandato tinha que ser feito no final de quatro anos, que é a legislatura. Mas eu quero dizer que em dois anos fizemos muito, o que significa que com vontade política, coragem política, podemos transformar Santo Médio e Príncipe. É verdade que os nossos países são países pobres, mas são países com uma grande camada de população jovem. Santo Médio e Príncipe é um país com potencial e o país precisa sobretudo de trabalho, de seriedade, de estabilidade. Nós conseguimos em dois anos uma série de reformas. Eu só quero citar algumas. O sistema de administração financeira do Estado, o guichê único. Nós conseguimos a central de risco, que para o sistema financeiro era fundamental. Nós, a nível internacional, os nossos esforços foram reconhecidos. Eu quero dizer que em 2011, Santo Médio e Príncipe foi o primeiro país que fez o maior número de reformas a nível do clima de negócio, doing business, ficamos os primeiros. Nós ganhamos, no índice da transparência internacional, 28 lugares. A nível da União Europeia, o programa do FED concedeu um bônus de 20% ao governo, ao meu governo, o governo dos Santos Médios, por causa da boa gestão e da boa implementação dos fundos e da aplicação dos fundos do FED. O país modernizou-se, a governação eletrônica, a rede 3G, que conseguimos implementar em um ano. Nós conseguimos lançar o cabo submarino, enfim, toda uma série de questões, para além de outras que têm a ver com o diálogo, de modo a nós também refletirmos sobre os problemas do país e perspectivar o país, o fórum, como foi visto na reportagem, o fórum da função pública, o fórum da educação, o fórum com a diáspora e eu creio que em termos de reuniões da concertação social, o meu governo é quem teve o maior número de reuniões a nível da concertação social, que resultaram, desculpa, mas no aumento do salário real das camadas mais, dos salários mais baixos da função pública ao longo dos dois anos. Por isso, eu creio que ninguém poderá negar as reformas que foram feitas, a vontade de fazer essa reforma e, do ponto de vista econômico, a entrada de empresas privadas, a projeção internacional de São Tomé e Príncipe e, enfim, a apresentação que nós fizemos às principais praças financeiras e praças que têm localizado os investidores potenciais daquilo que nós pensamos ser o potencial de São Tomé e Príncipe. Deixa-me interrompê-lo para dizer o seguinte, da lista que fez dos ganhos tidos pelo país com seu governo, há muito que é vosso mérito, mas também há muito que já vinha de governos anteriores. O que é bom. Do meu ponto de vista, isso é bom porque é dar continuidade efetiva a uma série de aprofundamentos, de reformas que o país necessitava e vocês tiveram o mérito de entender essa necessidade. A questão, do meu ponto de vista, que é uma necessidade premente, que é a questão da estabilidade política e governativa. Como é sabido, eu sou um defensor quase que paranoico dessa necessidade, obsessivo até, não é? Porque se formos olhar para uma série de países com as nossas características, quase todos eles estão a ter um arranque com base nessa estabilidade. O que eu quero que nos responda e que me responda a mim, sobretudo, é o que é que correu mal ao nível das relações institucionais no país, tanto com a presidência da República como com outro órgão de poder no país, que é a Assembleia Nacional. Porque com a presidência da República, enfim, diz-se que as relações não eram as melhores e com a Assembleia Nacional eu próprio disse que o Patrício Trevoada deveria ter ido mais vezes à Assembleia, enfim, defender as suas reformas e defender as suas causas. Porquê é que não fez e porquê é que se diz que tinha uma má relação com o Presidente da República? Sabe, eu penso que a estabilidade não se decreta. A estabilidade vem do relacionamento em que as partes têm que mostrar um alto nível de responsabilidade, de compromisso com a questão pública e eu diria até de inteligência do contexto político em que nos encontramos. O meu governo foi um governo minoritário. Eu recordo que o ADI não conseguiu a maioria absoluta por dois lugares. Bom, é um dado que foi sempre presente, esteve sempre presente no todo o nosso percurso político. Daí que eu considero que o nosso governo do ADI teve ainda muito mais mérito por ter sido um governo minoritário e ter tido, sem governo minoritário, a coragem de fazer essas reformas todas. O que é que faltou? Eu acho que os atores políticos sabiam perfeitamente que as eleições de 2010, e era um acordo não escrito, de que os partidos iam sozinhos, já não havia mais coligações, porque as coligações deram provas não funcionais, e que quem vencesse as eleições tinha que governar durante quatro anos. O ADI, de 2006, em que tinha 11 deputados, passa para 26 deputados. Bom, mesmo se faltou dois lugares, o entendimento político de uma transformação, de um crescimento de mais de 100% leva os atores políticos a perceber que havia uma onda. Havia uma onda no sentido de levar o ADI a conduzir os destinos do país durante uma legislatura. Bom, essa onda não se traduziu, da nossa parte, por uma, digamos, eu diria, falta de humildade ou falta de inteligência, de modo a nos apoderarmos, digamos, do Estado. ADI sabia que não tinha a maioria, por conseguinte, não é nossa prática da partilharização do aparelho do Estado. Eu quero dizer que diretores, altos responsáveis da administração do ADI, só havia 17% da nossa administração. E é evidente que as reformas, para elas passarem, tinham que proceder, digamos, de um diálogo, não só com a Assembleia Nacional, mas com todos aqueles, os chamados stakeholders da sociedade santumense. O problema que se coloca, eu volto a dizer, é um pouco da boa-fé de uns e outros. Nós estivemos presentes na Assembleia, respeitando o regimento, cada vez que a Assembleia assim o solicitasse. Só houve uma crise que surgiu de uma divergência sobre a interpretação do regimento. E isso não pode ser qualificado de não presença do Primeiro-Ministro na Assembleia Nacional. Deixa-me dizer o seguinte, que eu acho que é importante que eu diga, vou interromper mais uma vez, acho que é importante que eu diga. Porque é algo que grande parte da sociedade de São Tomense tem alguma dificuldade a entender. Porquê? Quando se olha para o Batista Trevada, pensa-se sempre num político eloquente, um político muito capaz, muito acima da média, para não dizer, dos poucos, senão o único, que está muito à vontade com o entendimento da política comunicacional. Portanto, e ainda por cima, tendo como base de apoio a juventude. O que se esperaria, do meu ponto de vista, é que utilizasse esse capital, sobretudo na Assembleia Nacional. Eu acho que, e isso é uma convicção pessoal, e já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, já falei sobre isso com muita gente. Eu acho que perdeu-se, o país perdeu o facto de não ter tido oportunidade, então comparando com hoje mais ainda, não ter tido oportunidade de ver o Batista Trevada na Assembleia Nacional a fazer aquilo que, do meu ponto de vista, faz e faz muito bem, que é comunicar as suas ideias. O que é que me diz? Eu acho que não. É verdade que, nas nossas democracias, a ida à Assembleia, quinzenalmente, etc., é importante para que se possa explicar as políticas, etc. Bom, mas nós somos uma democracia em que os relés na sociedade não são só Assembleia. Aliás, eu sempre digo que é bom, de vez em quando, que os políticos possam testar o nível da opinião indo à rua, descendo do terreno. E nós fomos um governo do terreno. Eu quero dizer que, na preparação do orçamento de 2013, nós fizemos uma preparação do orçamento, do orçamento do cidadão, indo diretamente ao terreno. Bom, os deputados são os representantes do povo, é verdade, os governos nascem e morem na Assembleia Nacional em Democracia, mas nós não devemos também esquecer de onde é que vem essa nossa legitimidade. Agora, é verdade que pode ser que na Assembleia não houve, digamos, esse trabalho, mas fora da Assembleia eu recebi várias vezes os políticos. Eu recebi porque, sem querer ofender o Parlamento, mas nós sabemos que muitas coisas preparam-se também fora do Parlamento. Eu recebi várias vezes o PCD, na pessoa do Delfim Eps. Eu, várias vezes, com o Presidente da República, que é também uma peça fundamental da estabilidade do sistema, sendo ele ainda, digamos assim, o guia espiritual do MLS-TP, eu conversei várias vezes com o Presidente da República, apelando o Presidente para usar os seus bons ofícios, no sentido de, com o MLS-TP, chegarmos a um entendimento e um clima político capaz de garantir a estabilidade. Um dos problemas maiores que tivemos com o MLS-TP, eu tenho que dizer, foi que o MLS-TP, eu creio até agora, teve sempre dificuldade de liderança. E eu recordo ter pedido ao Presidente da República, insistido até com ele, para ele influenciar o MLS-TP, porque eu estava a procurar um interlocutor no MLS-TP. Era complicado, eram três líderes. Sim, sim, mas para dizer o quê? Que eu dou a mão ao Palmatório, se é que não fui suficientemente presente no Parlamento, mas eu tenho que dizer que fora do Parlamento, eu desdobrei-me em esforços para estabelecer diálogo com representantes dos partidos, qualquer que seja a opinião pessoal que eu tenha deles, mas são representantes dos partidos. Eu chamei-lhes várias vezes, peguei o meu telefone, três, quatro vezes, para convidá-los para vir sentar-se comigo, para nós falarmos e encontrarmos a melhor maneira de nós estabilizarmos o país. E eu quero dizer mais, que durante esses encontros, nenhum desses dirigentes quis coligação. Todos eles diziam, não, seu governo vai até o fim, etc, etc, etc. E, no caso particular do Presidente da República, eu manifestei-lhe a minha vontade, que no final da legislatura, eu recordo até disso ao Presidente, Sr. Presidente, segura, desculpe o termo, mas segura os seus cães. Mas no final da legislatura, eu penso que depois de nós fazermos algumas reformas fundamentais, depois de nós lançarmos o nosso plano econômico, necessariamente o final da legislatura tinha que ser uma coligação para nós consolidarmos aquilo que nós conseguimos. Uma coligação ampla. 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 Portanto, então agora diga-me uma coisa e vamos passar aquilo, enfim, muita gente estará à espera que aconteça. O que é que aconteceu entre si e o Presidente Pinto da Costa? O que é que correu mal na vossa relação? Porque já se percebeu hoje, ou já se percebe hoje melhor, que alguma coisa terá corrido mal. Sabe, evidentemente, os factos falam por si. Bom, mas, para além dos factos, eu recordo que o Presidente Pinto da Costa, no momento da crise, disse que eu faltei de lealdade ao Presidente Pinto da Costa. E eu quero dizer que essa acusação, para mim, é bastante grave. é bastante grave e eu tenho que reagir, porque não é verdade. Não é verdade. Sabe, eu cresci na sombra de muitos dirigentes políticos e eu tenho não só respeito pela idade, os mais velhos, é assim que nos educaram lá em casa e em África, mas eu tenho respeito também pelo Estado e a postura do homem do Estado. Quem faltou lealdade ao Patrício Estouvoado e ao Primeiro-Ministro e ao Governo foi Manuel Pinto da Costa e o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Havia antecedentes, eu quero dizer, mas nunca tomei isso em consideração. Em 2006, Manuel Pinto da Costa, quando fui candidato à Presidência da República, comprometeu-se a apoiar a candidatura e depois não fez campanha, desapareceu, digamos assim, para simplificar as coisas. Aí já foi, para mim, um sinal. Mas em 2010, ele veio à minha casa, à Praia das Conchas, pedir apoio para a Presidência da República. Eu disse que, bem, ia estudar o assunto, mas ia ser bastante difícil nós apoiarmos Pinto da Costa como Presidente da República. Mas, eleito Presidente Legítimo dos Santos Menses, Presidente de todos os Santos Menses, eu, como Primeiro-Ministro, eu desdobri-me um esforço para trabalhar com ele na lealdade e, sobretudo, para tentar facilitar, digamos assim, o relacionamento institucional, porque o Pinto da Costa vinha de uma escola, do Partido Único. E eu disse várias vezes, que nós que praticamos as duas novas constituições, que têm aspectos de potenciais conflitos entre a Presidência e o Governo, nós tínhamos a experiência desse relacionamento e eu tinha que fazer tudo, de facto, para evitar os jogos com o Pinto da Costa. Mas, aí, a falta de lealdade foi do lado dele. Explique-nos como. Eu tenho vários exemplos. Que é para percebermos o que é que vai acontecer. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Havia duas áreas que a nova Constituição, porque a Constituição de 1991 dizia que o Presidente da República tinha dois domínios reservados, que eram negócio estrangeiro e defesa. A Constituição, que entrou em vigor em 2006, já não especifica, aliás, abandonou esse conceito para que o Governo seja, de facto, quem dirige a política de defesa nacional e de segurança e a política externa do país. A Lei de 2008 da Defesa Nacional diz que, em tempo de paz, quem é que é o coordenador máximo responsável da política de defesa e de segurança do país, não é o Governo. É o primeiro-ministro. Está claro. É a nossa lei. Nesses aspectos, houve sempre pontos de conflito. Bom, mas nós temos a lei. Os textos são claros. É simplesmente necessário respeitar os textos. O Presidente da Costa não só respeita, não respeita os textos. Mas, em certos momentos, eu penso que, hoje, com o recuo, houve mesmo uma tentativa de provocação. E eu vou dar exemplos. O Presidente da República, há um decreto presidencial, 3 barra 2012, em que o Presidente da República nomeia um embaixador, um senhor Torriello, italiano, sob proposta do governo. Embaixador itinerante com competência de juízo em vários países. Eu não conheço o Torriello. O ministro do Negócio Estrangeiro não conhece o Torriello. Não houve nenhuma conversa? Não houve, não houve nenhuma proposta. E, eu digo ao Presidente, Sr. Presidente, desculpa, o senhor, nem sei se ele é santo, mas o senhor nomeia embaixador um decreto que diz, sob proposta do governo, uma proposta do governo, não temos de resolver o assunto. O senhor presidente diz-me que, está feito, está feito, eu tenho que conviver com isso. Bom, onde é que há falta de realidade da minha parte? Para evitar conflitos, para não recorrer ao Tribunal Constitucional, bem, eu tentei, como ele disse, conviver com a situação. O Presidente da República, o seu gabinete, manda e-mails ao ministro do Negócio Estrangeiro, o senhor tem que estar em tal sítio, Brazzaville, dia tal, para integrar a delegação presidencial. Eu sou o primeiro-chefe do governo, responsável pela política externa do país, eu não sei, não sou tido nem achado e há um assessor do Presidente que pretende convocar o ministro do Negócio Estrangeiro. É evidente que o ministro do Negócio Estrangeiro não foi. Eu tive que, pessoalmente, falar com o presidente do Congo, não é? Para saber o que se tratava, para decidir mandar o ministro do Negócio Estrangeiro. Falta de lealidade da minha parte? Não. Eu vou dar mais, 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 mais exemplos. O Presidente da República é convidado para, como chefe do Estado de Santo Mestre, representar o Estado de Santo Mestre em Timor-Leste, não pode ir, fala diretamente com o embaixador, Damião Vaz da Menda, para ir a Timor-Leste representar o Estado de Santo Mestre. Bom, é essas e mais outros exemplos. Mais outros exemplos. mostram, de facto, a propensão que havia por parte do Presidente Pinto da Costa em não respeitar a Constituição, ou, pelo menos, em provocar choques com o primeiro-ministro. Mas, não há aí nem a postura do Estado para preservar a imagem de Santo Mestre no Estrangeiro. Eu fui a Stuttgart para discutir com o Africão. O Presidente sabia, informei o Presidente, havia na delegação membros do governo e membros do meu gabinete. Se o Presidente tem que saber alguma coisa sobre aquilo que se passou a Stuttgart, aquilo que o primeiro-ministro de Santo Mestre foi fazer e disse e discutiu, ele não pergunta ao embaixador americano. Quer dizer, isso, em termos de imagem de Estado, é lamentável. Bom, daí que, e há outras coisas que não vale a pena dizer aqui, mas eu quero dizer que dois aspectos, ou um ou outro, ou os dois. O Presidente Pinto da Costa nunca quis conviver com a atual Constituição. O Presidente Pinto da Costa quer agir como ele agia antigamente. E o Presidente Pinto da Costa, necessariamente, não podia conviver também com o primeiro-ministro, Patrícia Estouboada, e tentou criar as condições, de facto, para o derrubo do governo. E o que eu não aceito é que se venha a passar aqui a imagem de que o primeiro-ministro, chefe do governo, com a responsabilidade, sobretudo em Santo Mestre e Príncipe, de governar um país difícil, de lutar contra a pobreza, de poder, de facto, dar um futuro melhor ao Santo Mestre, enfim, fugiu das suas responsabilidades, criou conflitos, foi desleal a um Presidente eleito pelo Santo Mestre. Isso não foi verdade, não é verdade, e eu tenho vários exemplos, e eu desafio o Pinto da Costa a vir cá desmentir. Porque os poucos exemplos que eu dei aqui são suficientes, são suficientes, mas há mais. Patrícia Estouboada, a STP TV está aberta, o Presidente da República é livre, e nós não temos problemas nenhuns em candidá-lo a vir aqui, e eu não teria problema nenhum em moderar esse debate. Mas a questão com o Presidente da República, coisa que não quer perder muito tempo, efetivamente, com esses detalhes, mas a verdade é que as diferenças, as vossas diferenças políticas são, obviamente, já se percebeu, geracionais, mas também são ideológicas, também já entendemos isso, e já percebemos que na questão das relações exteriores, isso tudo se confluiu no sentido, enfim, da confitualidade quase que impossível de sanar. Desculpa, eu não estou muito de acordo sobre a questão da geração, não estou muito de acordo sobre a questão da ideologia. Bom, como eu lhe disse, eu creio que já fui jovem também, daí que eu não sou pró-tudo jovem. Bom, nós temos aqui um outro problema, que é de um senhor, de um político, que não se conforma com o jogo democrático. Isso é, para mim, o ponto o mais importante. Não há ideologia, porque muitas vezes, nos encontros que nós tínhamos, quando eu falava das reformas, quando eu falava do investimento estrangeiro, quando falávamos até da questão de se ou não a presença de uma base militar americana em Santo Meio Príncipe, não havia divergência. Muitas vezes, o presidente Pino da Costa dizia, se eu estivesse no teu lugar, eu agiria também assim. Bom, então o problema é o quê? O problema é pessoal. Quer dizer, é um problema de protagonismo. Eu vou lhe dar mais um exemplo de lealdade. União Africana. Na eleição para a União Africana, nós tínhamos dois candidatos. A senhora Zuma e o Jean Ping do Gabão. Eu falei com o presidente Pino da Costa. Eu fui à Cimeira de N'Djamena, da CAC. Eu disse ao presidente Pino da Costa, nós temos a questão da eleição. Então, o doutor Jean Ping é da África Central. A posição da África Central já assumida nas anteriores cimeiras é que a África Central devia apoiar o Jean Ping. Mas eu disse ao presidente Pino da Costa que havia aí alguns problemas com a candidatura de Jean Ping. Mas a posição oficial da África Central é assumir e apoiar o Jean Ping. Eu até falei ao presidente Pino da Costa que havia uma outra ideia. Vir-se à procura de um ex-chefe de Estado como possível presidente da comissão. E que, se fosse o caso, eu achava que nós devíamos apoiar a candidatura do presidente Chissano. Porque o presidente Chissano é da CPLP, é dos Palopos, é alguém que nós temos um profundo respeito e conhecemos as suas competências. E, para nós, países também da CPLP e dos Palopos, seria uma boa saída. Bom, mas quando houve insistência sobre a candidatura da senhora Zuma, eu disse ao presidente Pino da Costa que eu convoquei o embaixador sul-africano e eu pedi para que viesse uma delegação da África do Sul apresentar os seus argumentos. Bem, eu sou surpreendido com uma viagem do presidente Pino da Costa à África do Sul e, quando ele sai de uma reunião ou de uma visita em Luanda, o presidente Pino da Costa, sem consultação com o governo, anuncia que Santo Meprins vai apoiar a senhora Zuma. E foi o único chefe d'Africa Central que anunciou publicamente que ia romper, de facto, um entendimento que tinha sido tomado pela África Central. Provavelmente, outros países da África Central não votaram PIN, mas não declararam. E, eu acho, completamente incorreto, não é? Eu, como primeiro-ministro-chefe do governo, constitucionalmente responsável da política externa, ouvir pela rádio em Luanda que Santo Meprins vai apoiar a senhora Zuma. E, já agora, estou a interromper outra vez, que é para dizer o seguinte. E, naquela altura, não tínhamos embaixador em Luanda. O que é que se passou para que tivéssemos estado tanto tempo sem uma embaixada num país, enfim, que nos é essencial? Irmão, enfim, do ponto de vista estratégico, seja do que ponto de vista for. O que é que correu mal para que os dois não fossem capazes de se entender na nomeação ou na proposta de um nome consensual para a Embaixada de Luanda? Não, eu quero dizer que, do nosso lado, houve sempre a preocupação de conciliar, digamos, e de tentar um entendimento com o presidente. Sabe que, em matéria de embaixadores, o governo, tal como o decreto 3-2012 diz, o governo tem que propor um nome a embaixador. A política do nosso governo foi que os embaixadores não podiam ser mais políticos, tinham que ser diplomatas de carreira. Acho que até a associação dos diplomatas ia muito nesse sentido, e para alterar um pouco o paradigma da diplomacia. E que nós mandamos uma proposta em que todos os candidatos a embaixador eram diplomatas de carreira. E fundamentamos, fundamentamos, eu fundamentei, o senhor presidente, é isso, 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 isso. E eu quero dizer, mais uma vez, que o meu partido não tendo, a nível de ministro conselheiro e de embaixador, ninguém. Por isso, nenhum nome foi com um candidato do ADI. Ah, nós sabemos, os diplomatas, em princípio, não têm partido, mas sabemos, conhecemos as sensibilidades. E todos os diplomatas que foram propostos foram de outras tendências políticas, ou então independentes, mas nenhum do ADI. Nós, de facto, tivemos dificuldades com Luanda, porque o presidente da república queria em Luanda alguém que ele dizia que tem que ser alguém que marca a diferença, etc, etc. E é evidente que, no perfil, alguém que pudesse marcar a diferença, relançar as relações, etc., nós não estávamos de acordo, muito de acordo, nesse perfil. Mas, mais uma vez, para flexibilizar, nós fizemos muita proposta. Eu quero dizer aqui, e estou perfeitamente à vontade para dizer, que eu propus o Henrique Pinho da Costa, irmão do presidente da república, como embaixador em Luanda. O Henrique Pinho da Costa recusou. Mas eu recusei também para ser da Costa, porque eu achava que, de facto, não era o perfil para o embaixador em Luanda. Daí que demoramos muito tempo a fechar a lista e chegamos a um consenso para o embaixador Damião Vaz de Almeida, que fez um excelente trabalho cá em Portugal, que é um homem com um grande sentido de Estado, que tem as suas convicções, mas que eu sempre considerei um homem de Estado, com perfil, e eu espero que ele fará um bom trabalho em Angola. Agora, as relações com Angola, nós, são relações de Estado a Estado. E eu fico bastante chocado quando eu vejo os políticos antemunenses e o próprio presidente Pinho da Costa tentar monopolizar as relações com Angola. Quer dizer, nós demos aí também provas que Angola evoluiu e que, qualquer que seja o partido no governo em Santo Tomé e Príncipe, somos capazes, de facto, de estabelecer relações sem complexo com a parte angolana. Eu acho que os angolanos também esperam isso de nós. Vamos lá ser sinceros, já estão suficientemente maduros para esperar isso de nós. Era bom que nós, santo Tomé, entendêssemos esse amadurecimento dos angolanos. Eu acho que nós não estamos a entender. Aí também, desculpa, mas há um retrocesso. Quer dizer, quando eu vejo tantas vezes o atual governo, os políticos do MLSDP e do PCD, enfim, anunciar números, que Angola vai dar 180 milhões, 300 milhões, 400 milhões, quer dizer... Eu acho que os angolanos têm mais problemas para resolver o país deles. Sim, e depois, não é só os problemas angolanos, quer dizer, isso denota que o próprio, o atual governo não conhece a própria realidade de Santo Tomé e Príncipe. A nossa capacidade de absorção, eu quero dizer que o orçamento que foi apresentado ontem, mais uma vez, vem com 40 milhões a dias, 40 milhões de dólares de empréstimo de Angola para comprar táxi, autocars, etc. Quer dizer, houve um retrocesso. O que eu quero dizer, e não é uma questão de ideologia, é uma questão de competência, é uma questão de desconhecimento do mundo no qual nós vivemos, é uma questão também, eu diria, de impreparação para o serviço público. Patrício Trová, pode ser estudo, pode ser estudo, mas também... Muitos políticos que estão aí deveriam ir arranjar um emprego e trabalhar, e não fazer política, porque eu acho que há aqui uma confusão, há uma confusão. E deixar o lugar, há muitos que querem fazer política, que tenham um conhecimento bastante profundo da realidade de Santo Tomé, do terreno, alguns, muitos deles jovens, deviam deixar o lugar, deviam deixar o lugar e não fazer o que estão a fazer hoje. Eu quero dizer que hoje, muitos jovens de Santo Tomé não querem ir para o serviço público, irem para a política, porque essa política tornou-se, digamos, um campo de batalha, em que se fuzila todos os talentos, não é? É uma política de terra queimada, não é? No sentido de preservar uma pequena equipa. Patrício Trová, já lá vamos, já lá vamos, é esse aspecto que tem que ver com a atualidade. Mas eu tenho que realçar aqui um aspecto. Eu sei que não dá muita relevância a questão ideológica, mas a verdade é que ela existe, e eu vou explicar porquê. Confirmando, inclusive, com as suas palavras. Quer dizer, com 40 milhões, se alguém agarra dos 40 milhões, eventuais 40 milhões, de financiamento angolano, para comprar autocarros sem criar uma empresa de gestão e sem criar toda, enfim, toda a estrutura para gerir uma empresa de transportes, sem negociar com os proprietários das motos, sem negociar com os taxistas. Eu não sei o que é que se quer fazer na próxima fase, não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o Patrício Trová critica alguém que faz isso, quer dizer que a sua opção seria uma ou outra opção. com os 40 milhões, faria outra coisa com esses 40 milhões. E é a diferença entre comprar autocarros sem ter uma estrutura de transportes públicos, enfim, viável e sustentável, sem negociar com os outros players deste setor. Quer dizer que existem aqui, de facto, formas diversas de ver uma mesma realidade e ver o que é que é essencial para essa realidade. O que é que eu quero dizer com isso, que é para que se entenda? É o seguinte, a diferença ideológica, efetivamente, existe entre a ADI de Patrício Trová e os outros partidos grandes, ou seja, partidos virados para a governação, ou tendencialmente governos de São Tomé e Príncipe, como seja o PCD e o MLSDP. O que é que vos distingue efetivamente? O que é que vos diferencia em termos ideológicos? Eu cá tenho as minhas ideias e eu gostava de ouvir o Patrício Trová sobre isso. Sabe, para falar claro, como dizemos, a nível do nosso partido, eu acho que a grande diferença que existe foi exprimida no nosso slogan de campanha. Queremos avançar, deixa-nos trabalhar. Quer dizer, o ADI tem uma preocupação fundamental, que é transformar o país. Transformar o país, porque nós pensamos que é possível acabar com a pobreza extrema e nós temos uma visão. Nós sabemos que o nosso país é pequeno. Nós sabemos que desde o tempo colonial são as transferências do estado central de Lisboa que faziam viver a colônia. Nós sabemos que há muito tempo o cacau sozinho não sustenta o país. Nós fomos e vimos que até governadores como o Gurgulho, em 1950, já falavam de um porto em águas profundas. Nós vimos que o Gurgulho, nos anos 50, já falava da cidade crescer para o norte, na zona de Micoló, etc. Quer dizer, o que diferencia, eu creio, o ADI dos outros partidos? É, de facto, a maneira como nós encarramos o desenvolvimento do país, que é a necessidade de ser um país sustentável, a necessidade de nós trabalharmos nesse sentido com uma visão há 20, 25 anos, a necessidade de, eu diria, dar oportunidade aos cento-menses, quer dizer, criar um setor privado nacional, acompanhando esse setor privado, que tem que crescer ao seu ritmo, não é? E, por outro lado, colocar uma economia virada para o exterior, capaz, de facto, de engarear aquelas receitas que nós necessitamos e, para tal, é por isso que nós dissemos que Santo Meio e Príncipe têm que olhar para a região do Golfo de Guiné. E, porque nós chegamos à conclusão, estudando isso tudo, que nós temos um mercado à volta de Santo Meio e Príncipe de 344 milhões de consumidores, a menos de duas horas de Santo Meio, que nós temos aí a maior concentração de minerais estratégicos para a indústria a nível global, que nós temos 5 milhões de barris de petróleo hoje, daqui a dois anos, 7 milhões de barris de petróleo exportados diariamente dessa região. E aí, sim, podemos, ao lado de uma política de coesão social, de capacitação dos nossos nacionais, dos nossos jovens, dos nossos empresários, etc., etc., criar essa outra economia virada para fora, virada para o grande capital, não é? De modo a podermos sustentar o nosso desenvolvimento. Eu vou dizer uma coisa... E aí, e aí, e aí, a nossa maior frustração, porque isso tem que ser feito com todos os santos mensos, sem excluir ninguém, a nossa maior frustração é de ter à nossa frente uma oposição, que é necessária na democracia, mas que é uma oposição que é sistematicamente negativa, uma oposição de bloqueio, e que desmostrou, desmostrou de uma maneira irresponsável, não é? Foi ao ponto de criar a situação que criou, e que, ao fim de 12 meses, não é? Fez o país recuar, eu diria, dois ou três anos ainda para trás. O que eu acabo de dizer é curioso, efetivamente, porque fica-se com a sensação, fica-se com a sensação de que há problemas de relacionamento também entre o Patrício de Trovada e grande parte daquilo que são as elites tradicionais santos mensos, que realmente, enfim, tradicionalmente também, têm uma ideia de um país, que eu pessoalmente não partilho nem comungo dessa ideia, quer dizer, de um país muito virado para ele mesmo, muito pouco relacionável com o exterior. Portanto, a minha questão é a seguinte, todos sabemos que fez um esforço tremendo no sentido de dar visibilidade ao país, de aumentar a sua reputação, viajando constantemente, convidando com alguma intensidade, enfim, investidores para se deslocarem ao país, sobretudo em áreas específicas, específicas, muito específicas, ou seja, sempre com o sonho, um sonho grande para São Tomé e Príncipe. Esse sonho grande para São Tomé e Príncipe, ainda não explicou como é que o concebe, mas esse sonho grande para São Tomé e Príncipe, é compatível com as nossas elites que se contentam com um país pequeno, ensemismado e virado para si mesmo? Eu dizia um bocado que São Tomé é de nós todos. Com certeza. E parece que São Tomé, ultimamente, tem sido só para os que agradam a Pinto da Costa. MLSTP e PCD. E isso é grave. Nós, que haja uma elite muito fechada, padrinto, etc., eu não sei. eu acho que há uma elite que se sente insegura e que viveu sempre do Estado e, digamos, daquilo que o Estado podia oferecer e estão nessa insegurança que se amanhã saem do circuito, morrem. mas eu pergunto, como é que fazem os outros santomenses? Como é que fazem? Nós somos 180 mil santomenses em São Tomé. Somos cerca de 80 mil santomenses fora de São Tomé. E Príncipe. Bom, então como é que as pessoas fazem? Quer dizer, as elites estão preocupadas quando nós queremos fazer a reforma da terra porque nós dissemos que a nossa política é que mais do que um hectare por santomenses, se quiser, mais do que um hectare, tem que valorizar o hectare, senão vão ter que pagar taxa. E nós estamos convencidos que é fundamental pela preocupação democrática e não só fazermos a reforma da terra. Essencial. Essencial. Vocês têm políticos em São Tomé com 70, 80, 100 hectares para especulação. Bom, a nível humano que ele esteja preocupado para a sucessão e a velhice, tudo bem, mas o nosso país tem 100 mil hectares. 100 mil hectares para 180 mil santomenses em São Tomé e Príncipe e 80 mil santomenses que têm tanto direito fora de São Tomé e Príncipe porque muitos deles saíram de São Tomé e Príncipe não por vontade própria. Então, como é que nós fazemos? Quer dizer, o que acontece é verdade que o nosso governo assustou algumas pessoas. Eu reconheço. Reconheço. Aliás, a guerra que me fazem pessoalmente desmostra que há um pavor por parte do Pinto da Costa e dos seus em ver a Patrícia Trovoada ter um papel ativo na política santomense. Mas, convenhamos, quer dizer, o nosso país cresceu com muita injustiça nesses últimos 38 anos. Muita injustiça, injustiça econômica. Quer dizer, nós temos uma democracia, somos todos iguais, mas será que somos todos iguais? Será que somos todos iguais? a nível da formação somos iguais, a nível da saúde somos iguais, a nível da habitação somos iguais, a nível dos transportes somos iguais? Não somos. E, não somos iguais nem em direitos. Agora, o que é verdade é que essa elite tem que perceber que ela nem é capaz de sustentar as suas próprias ambições. O país tem estado a empobrecer. essas elites, se não for a vender a arroz podre, estão todas falidas. Eu quero dizer, eu quero dizer que o nosso sistema financeiro hoje tem alto perigo. Hoje, nós temos a central de risco e que sabemos quem deve quem na banca. Quem deve o quê, aliás? Sabe que um santumense, uma família modesta, quer recorrer ao banco para uma casa de 40 mil euros, o banco não empresta. Por quê? Os maiores devedores são os políticos santumenses. Há políticos com um milhão de euros de dívida no banco, em Santo Meio Príncipe. Bom, daí que eu creio que nós somos todos santumenses. E o PCD falava, eu ouvi o presidente do PCD falar da África do Sul, de consensos, etc, etc. Eu sou a favor da verdade e da reconciliação. Mas, primeira verdade, apurar as responsabilidades, perdoar e estabelecer novas práticas. E essa elite que está hoje em Santo Meio Príncipe, uma elite de bloqueio, ela tem muita responsabilidade na situação atual do país. E ela não tem, e tem demonstrado, que não tem nenhuma capacidade em transformar isso. E, pior, não tem legitimidade. Vamos ver o seguinte. Já estamos aqui a dar um salto no outro sentido, e no sentido que eu queria também encaminhar essa nossa conversa, digamos. A questão é simples. Como é que vê o atual poder em Santo Meio Príncipe? Como é que vê a Assembleia? Começo logo pela Assembleia. Como é que vê a atuação do novo governo? E como é que vê a ação do presidente da República neste exato momento? Mas não traga, por favor, coisas de para trás e do passado, mas no sentido de vermos o presente e daqui a pouco vermos um pouco mais do futuro. Não vermos para o passado é complicado. Aliás, a eleição do Manuel Pino da Costa é exatamente isso. Pessoas que não viram para o passado. Porque se tivessem olhado para o passado, e essa questão é importante, nós tivemos uma experiência de 15 anos com Pino da Costa e o abscesso não foi tratado. Quer dizer, ok, houve democracia, abertura, etc., mudança, mas não se tratou o problema. Quer dizer, do tempo do Pino da Costa, e eu não vou demorar nisso, mas pelo Pino da Costa prendeu-se pessoas inocentes, torturou-se pessoas, matou-se pessoas na cadeia e pá, aconteceu, aconteceu. As famílias que ficam, que choram, que fazem lá o luto, mas acabou-se. Bom, e 20 anos depois esse senhor regressa. Quer dizer, eu acho que mesmo em termos de terapia para o Pino da Costa teria sido importante falarmos, resolvemos e reconciliar. Eu creio que as atitudes do Pino da Costa hoje talvez devem-se exatamente a isso. Ainda tem a ver com esse fato. Alguém que atuou como atuou, não confessou, não lamentou, não pediu desculpa, não é? E regressa hoje e recomeça a agir da mesma maneira. sabe, as perseguições, os complôs inventados, as mentiras, as intrigas, isso é o mesmo clima de 1977. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Porque é evidente, é evidente, que se aquilo que não resultou em 1977 não vai resultar em 2013. Evidente. agora, o governo, o governo, o Pino da Costa sabia perfeitamente que esse governo do Gabriel Costa ia ser um governo objetivamente que ia ter muitas dificuldades. Eu próprio disse ao Pino da Costa, a situação econômica do país extremamente difícil, a situação financeira internacional extremamente difícil, a nossa capacidade de mobilização a um país cujo programa de investimento público depende de 93% do recurso externo, extremamente difícil. Eu disse ao Pino da Costa, bom, eu sei que o senhor quer o poder, e o poder, e o poder, o poder absoluto. Mas, cuidado. O Pino da Costa faz um governo de iniciativa presidencial sem apoio popular e eu não estou a falar de uma maneira subjetiva. Eu gostaria de pedir ao senhor Gabriel Costa de descer do seu gabinete e ir ao mercado testar. Como é que o povo reage? Eu gostaria de ver o senhor Gabriel Costa porque até os regimes mais populistas conseguem organizar manifestação a seu favor. Quem organiza uma manifestação a seu favor a ele e ao Pino da Costa? Bom, é um governo que não tem apoio popular. É um governo que não tem apoio popular, é um governo que não consegue mobilizar, que tem um orçamento, estamos em novembro de 2013, o programa de investimento público tem talvez 30% de execução. É um governo que não tem autoridade, todos os escândalos que nós vivemos de desgovernação desmostram isso perfeitamente. Líderes políticos vendem arroz potre, o primeiro-ministro tem que engolir, não come o arroz, mas engola as consequências. O governo dá dinheiro ao mesmo importador para mandar vir arroz, até hoje o arroz não aparece. escândalo à repetição e, de facto, nós prevíamos uma situação como essa. Quando eu alertei para o caos, era exatamente isso. E o país não tem saída, porque a maneira como o pino da coxa está a conduzir as coisas, digamos que é como alguém que está a escorregar para o precipício, não é? E que sabe que sabe que no fim de facto vai cair no precipício. Eu estou convencido que ao fim de alguns meses o pino da coxa já sabe que a estratégia dele foi errada. Mas eu penso que olhando para Santo Meio Princes é o que eu digo sempre. Em nome de Santo Meio Princes devemos fazer tudo. E, nesse caso, é parar. o país está no mau caminho é abrir uma janela de diálogo político e preparar as eleições para que nós possamos relançar o país com um governo legítimo. Uma pergunta muito concreta antes de avançarmos para o final do programa. Em termos de futuro, falou aqui em abrir uma janela. Se o atual poder não dá esse passo, está Patrícia Trovada disponível para dar esse passo como e quando? Bem, eu não sou adepto da autoflagelação. Naturalmente. Pelos vistos, a vítima sou eu. E eu continuo a estar debaixo do fogo do regime. O meu partido continua. Os deputados do ADI continuam a ser vítimas de uma série de retaliações, os militantes do ADI. Daí que eu acho que nós dissemos perfeitamente qual era a nossa disponibilidade. E para além de dizer, eu volto a repetir, ADI é o maior partido de Santo Domingo isso. Teve mais votos nas últimas eleições? Maior partido. 26 contra 27 e 1. E o ADI sai de 11 deputados para 26 deputados. Qualquer político tem que tomar isso em consideração. E não pode pensar que vai poder governar sem dialogar com o ADI. Nós estamos hoje a 6, 7 meses das eleições. Eu acho que temos que ir para as eleições. Talvez 10 meses atrás havia a possibilidade de encontrarmos outras saídas. Hoje, a melhor saída são as eleições, mas temos que preparar mesmo assim o clima para as eleições. Nós podemos ir para as eleições, sim, mas não vamos para as eleições num clima de guerra civil. Não, não convém nada para isso, digamos. O ADI acha que aquilo que aconteceu, aconteceu, mas é necessário, de facto, nós darmos um sinal de esperança aos cento-menses e acabar de dividir os cento-menses e acabar também de deixar de fragilizar as nossas instituições. E aí, eu quero fazer uma aparente em relação à justiça. O que acontece hoje e é o nosso maior receio é que os que estão no poder tentam politizar tudo, manipular tudo. Não só a lei eleitoral, e isso é um mau sinal para preparar as eleições, quer dizer, a lei eleitoral vem com uma série de disposições para impedir Patrícia de Boas de ser candidato, quer ao posto do primeiro-ministro, quer em 2016 ao posto do presidente da República. Está-se a fazer um arranjo em termos de circunscrições para permitir a alguns indivíduos de continuarem deputados e beneficiar da impunidade, eu diria assim, não é? E, por outro lado, está-se a tentar controlar politicamente os tribunais. Bom, eu acho que são sinais muito graves. E nós devíamos, volto a dizer, parar, dialogar, e eu acho que o melhor sistema não é perfeito, mas é o sistema democrático. E devíamos todos trabalhar para umas eleições livres, democráticas, credíveis, e deixar o povo resolver e dirimir esse conflito. Portanto, parece que há disponibilidade para, antes das eleições, haver qualquer tipo de pontos, digamos, que eu até acho que são mesmo necessários, com o atual poder, para que tudo corra dentro daquilo que é o normal. Amigo, eu quero dizer que... Eu estou a insistir muito nisso porque acho que é relevante porque não apetece nada ter em São Tomé e em Príncipe umas eleições inconsequentes. Não sei se me está a entender o que é ter umas eleições com demasiada tensão política, enfim, com irracionalidades, e que terminemos em umas eleições parecidas com aquelas que acontecem, infelizmente, com alguma regularidade no nosso continente. Era bom que não tivéssemos disso em São Tomé e Príncipe, mas é evidente. Eu quero dizer, e falando de novo da estabilidade, nós sabemos que sem estabilidade não há nada. Agora, eu quero tranquilizar aqueles que hoje estão no poder e que vivem em São Tomé e Príncipe e sabem perfeitamente que se deixarem o povo se exprimir livremente, há uma grande probabilidade de eles perderem o poder. Bom, mas aqueles que ficam tranquilos, quer dizer, nós estamos em democracia. Insistir em privar os santos-menses dos seus direitos, insistir na intimidação, na perseguição, na violação dos direitos dos santos-menses, na exclusão dos santos-menses, isso é que não é a solução. eu volto a dizer o meu entendimento da política santos-menses e dos santos-menses é que existe uma classe política que ela é, uma elite política, ela é o que ela é. Ela fez coisas boas, muitas coisas más, mas é a nossa classe política, vamos lidar com ela. Mas, nós estamos num sistema em que quem tem a última palavra é o povo e é preciso voltar a dar a palavra ao povo depois daquilo que aconteceu. Agora, não se vai construir um santo-meio-príncipe sem o ADI e o ADI não vai construir um santo-meio-príncipe sem os outros também. Isso que fica claro. E, a nossa, a nossa maior preocupação hoje não é a elite que está no poder. A nossa maior preocupação é a juventude. Nós somos um país jovem, nós somos um país que tem um potencial enorme, temos jovens fantásticos, formados, não formados, criativos. com força de vontade e nós devemos trazer uma resposta aos jovens, integrando, fazendo com que eles participem no processo de desenvolvimento e, digamos, trazendo também a nossa experiência e o nosso modelo para que eles possam ter um futuro melhor daquilo que é hoje. Obrigado, Patrício de Trevada. O nosso programa está quase a terminar, mas, antes disso, temos algumas gestões de eventos e atividades culturais que queremos, obviamente, partilhar com os nossos ouvintes. Refiro muito concretamente ao facto de estar, nesta altura, em Lisboa, enfim, a peça do do Olso Inca, Raça Forte, com o Ângelo Torres, no Teatro do Bairro, no Bairro Alto, aqui em Lisboa, e também dizer que, durante a próxima semana, comemora-se a Semana da Juventude em São Tomé e Penínsito, como há vários eventos, um deles, eu quero destacar, que será o Ateliê subempreendedorismo, dinamizado pelo Carlos Boa Morte. Acho que, com essas sugestões, e poderia até sugerir mais um ou dois livros, enfim, e também pensar no facto que aqui, na STP TV, nessa nossa televisão, hoje, nossa televisão, que a emissão continua já de seguida, com o humor dos nós por cá, um exclusivo da STP TV. Na segunda-feira, ao meio-dia, Abigail Tini Cosmo espera por si mais uma emissão da STP TV. Portanto, www.youtube.com barra canal STP TV. Eu sou Abelio Neto e esta é, efetivamente, a STP TV. E a STP TV. www.youtube.com e vamos organizar. Bota a vestir assim, vai, vamos, vai, vamos, vai, que é pouco. Vai, começa a aliviar a câmera um pouquinho. Vai, mais luz, dá mais luz. Está muito azul, muito azul. Há um problema nessa câmera. Qual problema? Está muito escura. Mas aqui está tudo claro. Não estou conseguindo ver nada. Você está bem? Você está bem que você está com óculos currâneos. Mas você não está conseguindo ver nada. Vá, vá, vá. Agora está, né? Está. Sim. Mas hoje a gente decidiu de vestir assim. Qual é a forma de vestir que você vem para programas? Calma, Dudu, calma. Você sabe que lá em casa as pessoas vão viver da cintura para cima. O resto não vão viver. Não vão viver. É, calma, deixa eu passar. Calma, tem barra, vai, tá simples. Vá. Curéio para não, põe aí embaixo. Está certo. Tá. O microfone já está ligado? Está ligado. Voz, dá voz. Alô? Não, assim não. Alô? Está desagerado? Alô? Tá, agora sim. Bom, então está tudo a posto. Vou buscar um dos nossos convidados. Só para ver. Vamos, minha senhora. Sentado. Vá. Senhora, fala alguma coisa. Boa noite. Mais uma vez? Boa noite. Tá. Agora vamos esperar o outro nosso convidado chegar. gente, obrigada. Você também foi convidada para o meu? Você também foi convidada para o meu? Bom, senhor, faz favor, assentar para que nós já arrancamos iniciar nossa entrevista. Ah, estava mesmo à minha espera. Sim, sim. Ah, sim, está bem. Nós combinamos às 18 horas. Não, eu pensei que eu pensei que eu fosse 18 horas de santos menos. Não, nem muito lógico. Procurador. Bom. Onde é senhor? O senhor tenta falar alguma coisa para ver. Eu vou falar que ela não tem nada a falar. Ah, assim está bom. Assim está bom. Assim está bom. Bom. Então, vamos iniciar a gravação. Muito boa noite, hoje estamos aqui no programa em debate, falaremos de um tema muito, mas muito importante na nossa sociedade, e é a violência doméstica. Por que falaremos desse tema? Por ser um conceito que Deus temos para cá tem demonstrado uma tendência crescente na nossa sociedade e, consequentemente, tem caracterizado a nossa sociedade de um modo muito pejorativo, pelo fato de cruelmente eliminar os valores éticos, morais e cívicos do cidadão que a pratica. Como forma de facilitar o nosso debate, temos aqui dois convidados que vou passar por apresentados. Muito boa noite, minha senhora. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que a senhora... Ei, para aí, o senhor já começa a amar. O senhor tem que fazer uma pergunta primeiro, depois, para fazer mulher. Essa coisa que você espera, o homem é mais para o irmão mulher. Mas não, senhora. Calma, calma. Estou em uma mulher que vai estar sozinha. Posso afirmar? Faz a pergunta só porque cada um responde. Não é virar cada porra. Ou só está querendo a minha mulher. Não. Não, não, não. Senhor, vamos à cama. Estamos a ver. Como é que o senhor se chama? Saco de boxe. Saco de boxe? Mas por que desse nome? É que sempre que o meu marinho quer praticar o boxe, ele pratica em mim e seus menores. Muito bonito, meu senhor. Como é que o senhor se chama? O que é que se faz acontecer? Como é que o senhor se chama? Meu nome é Deus perdoa eu não. Deus perdoa eu não. Por que desse nome? Porque eu bato o boxe. A senhora já tem uma relação conjugal com o seu marido já há muito tempo? Já há oito anos. Já há oito anos. E tinham quantos filhos? Oito. Oito filhos em oito anos. O senhor, como o senhor explica isso? Oito filhos em oito anos. É simples. É a seguinte. Nós examinamos duas épocas. Precisamente. A época de chuva e de gravana. Na época de chuva, há muita alimentação. E aí, nós temos que comer à vontade para dar para as crianças. E na época de chuva, como faz muito frio, eu me consolo, que é para tapar o frio. E sempre que eu me consolo, aí vem o filho. As crianças. Dos estudos que foram feitos pelo Instituto Nacional de Estatística, foi provado que o senhor é um homem que bate muito na sua mulher. Eu? Sim. E eu gostaria de saber... Não esqueça. Eu gostaria de saber por quê? O que leva a senhora a bater na sua mulher? Meu marido me bate por tudo e por nada, senhor jornalista. Você está a beijar por quê? Você está a beijar por quê? É esperteza! O senhor está batendo na sua mulher. Como acha? Eu sou paciente. Eu pude notar desde a sua entrada que o senhor está com uma grafa na mão. E é da bebida, não é? O senhor não acha que a bebida lhe faz mal? Ah, o senhor também me parece emocionante. Isso é mesmo complicado. Você não sabe agora quais são os meninos que tem que fazer para o homem e um confinado. É? Ah, mas o senhor não vai perguntar o que a bebida faz mal ou não. Eu pego mesmo para passar mal. Se fosse para passar bem, eu tomava no imédio. Percebe? Corta, corta, corta! Desculpe lá-me o senhor, mas nós já foi-se embora. Nós temos que espelhar a gravação por um tempo. Não dá para ser aqui um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Como mais antes, um dia, 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 um dia. Um dia, 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 um dia. O dia vai ser vermelho, azul, valerubra, dois milhantes e paz. Vocês não podem comprar? Senhora, nós aqui temos um girador, mas é um girador mercânico. Sempre que a energia vai ser embora, nós temos que ir até lá atrás, com um l lendário, do raio de graio e e com isso que for embora no dinheiro. Há aqui, o gerador que o senhor falou, Wennel, não chega a alimentar os nossos equipamentos e Bubenajes todo. Ah, então é o seguinte. Eu vou passar um cheque agora que vocês vão comprar um girador rapidamente ierten, Vem! Ah, não, 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 não. Não sabe? Eu quero que você não tivesse. Não tem vídeo, não tem vídeo. Tira a hora de ir os leis. Não, não. Tá aí. O seu possédio é de valor? 300 mil dólares. E tem um pequeno, grande e menor. Quando tiver que dar esse gerador ao francês, publicamente, tem que me convidar a fazer uma entrevista exclusivamente. Mas, o que o senhor quer uma entrevista exclusiva? É porque, na próxima eleição, eu me pretendo candidatar a qualquer tempo. Não, senhor. Desculpe, mas nós aqui da comunicação social, por questão de ética e rigor profissional, não podemos, de forma alguma, interferir desse modo na política. Eu até não entendi. Mas, se a pessoa tiver a dar um presente, ele não tem que ser visto publicamente. Aí, como é que ele vai ficar famoso? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Eu não dou a gostar disso. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito diretamente. senhor. Foi dito aqui que o senhor já tem uma relação conjugal com sua mulher, saco de boxe, já há oito anos, não é? Mas... E oito filhos, oito anos, oito filhos. Sim, sim. Muito, muito bem. Oito anos, oito filhos. E o senhor, durante esse tempo, tem acostumado a aceitar que a sua mulher, lá em casa, deu opiniões... Nada, senhor jornalista. Não pode dar opinião lá em casa. Você já está a começar a mentir. Ela já está a começar a mentir. É? Você não pode dizer que eu, lá em casa, não te deixo dar opiniões. É? Então, eu não me deixo dizer quando a fruta tem que ser cozida ou assada. É? Você já está a começar a mentir. É? Então, eu não te deixo dizer quando a banana tem que ser cozida com casca ou sem casca. Eu não gosto desse fato do remédio. Você vem aqui e não é para me dizer. Pula a verdade. Não, 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 não. Não me pegue. Não me pegue. Acalma-se. Acalma-se. Pula a verdade. Eu te deixo dar várias opiniões. Calma. Várias opiniões. Calma. Vamos continuar. Não é que ela é mentir para mim, não. Como o senhor sabe, o governo, juntamente com várias ONGs, tem vindo a realizar várias campanhas de sensibilização relativa à violência doméstica. como forma de informar e sensibilizar a população sobre essa prática e os males que ela traz consigo. Eu gostaria de saber, pelo senhor, claro, o que o senhor entende por violência doméstica. Violência doméstica? Sim. É muito simples. Olha, mulher, por favor. Levante, quero explicar aí para o pessoal o que é violência doméstica. Perfeito. A violência doméstica, a palavra própria diz. é quando o senhor bate uma mulher domesticadamente. Ok? O senhor, se tiver que dar uma mulher chapada, tem que bater em câmara lenta. o pessoal. Aí o senhor está cometendo uma violência doméstica, porque o senhor está batendo domesticada, vendo? Agora, para o senhor parar aí. Olha na mulher. Pega o braço, pega o braço, pega o braço, pega o braço, ainda faz. Assim, o senhor bateu mal. Não, eu bati mal. O senhor tem que a mulher nem vai praticar violência. Não, vamos. Vamos fechar o senhor. Se o senhor bate na mulher domesticada, anda, é crime. Meu senhor, nessa explicação, agora me surgiu outra pergunta. O senhor é de que nacionalidade? Ah, tem duas coisas que eu não posso dar a resposta da minha vida. A minha nacionalidade e meu sexo. Eu não gosto de dizer. Porque se o senhor é sandomésimo, o senhor tem que saber o que é violência doméstica. Porque são várias campanhas que estão sendo desencadeadas para classificar a população que é violência doméstica. E nós aqui da comunicação social... O senhor, o senhor é um bocadinho, mesmo complicado. O senhor aparece em um jornalista que não estudou. O senhor entrou aqui até desta patriarca, não é? O senhor não sabe o quê? Eu tenho uma boa explicação aí sobre violência doméstica. O senhor está querendo dizer que não é assim? Lucio, me respeito, faz por favor. Corte! Frutu, vamos com o problema de bateria. Mas você não tem outra máquina melhor do que essa máquina pública para trazer para fazer uma... Eu não estou gostado... Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É assim. É que doamento aqui no estúdio nós temos essa câmera. Outras estão a fazer cobertura noutros programas. E nós vamos ter que aguentar com esse assim mesmo porque nós temos que acabar o programa. Mas você é que não tem um deito e desconto para contribuir para comprar uma cama. A senhora, você não vai ver a senhora. Mas esses 5 milhões de estúdio já não passam. Não, não, não. Vamos continuar o programa. Vamos continuar o programa. Vamos começar. Vamos começar. Não, não, não. Atenção, meu senhor. Eu sou assim. Eu sou assim. Pelo visto, o senhor tem uma ideia muito errada do que é a violência doméstica. A violência doméstica, meu senhor, é qualquer tipo de agressão física ou moral. Verdade? Não importa se o senhor bateu na sua mulher devagar ou com força. Desde que o senhor bateu na sua mulher é violência doméstica. E isso é um crime. Quer dizer que eu pratico violência doméstica mesmo quebrando o braço? Ou o que é a violência doméstica? É violência doméstica. Claro. Fico muito feliz porque o senhor tem ouvido o que é realmente a diferença doméstica e eu acho também que lá em casa também já perceberam isso. E agora vamos mudar um pouco a conversa. Como vocês sabem, nós estamos num programa da TVS, o programa é debate. Então acho que vinha muito a calhar falar um pouco da TVS. Não concorda? Pode falar. Qualquer coisa de sua visita. Minha senhora, a senhora tem costume de assistir TVS lá em casa? De vez em quando, senhor jornalista. Mas é sempre quando o meu marido não está. Porque assim que o meu marido chegar, ninguém pode fazer mais nada. Ninguém pode falar mais nada porque é só confusão. O senhor jornalista não vê no estado daquele estado. Eu não estou no estado. Eu não estou no estado. Eu posso estar com um olho contra o governo. Não, 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 não. São coisas diferentes. Passagens? O senhor. Acalma-se. O senhor tem costume de assistir TVS lá em casa? Quer dizer, costume bem bem eu não tenho que assistir TVS. Isso é um problema porque eu normalmente chego em casa 23 horas em diante. E eu quando chego em casa, eu quando ligo a televisão para assistir TVS, eu vejo... Shhh. Mas pelo pouco que o senhor assiste lá em casa, o que o senhor acha que foi feito de bom até agora na TVS? Ora, a coisa de bom é demais. Eu começo já para explicar uma coisa de bom aqui. Eu acho que é muito bom. Eu já viajei várias vezes para vários países. Eu já fui para Angola, já fui para Brasil, já fui para Gabau, já fui para Itália. Eu não vou falar outro porque o senhor tem cara de quem inveja as pessoas. O senhor pode se entender bem. É, e eu quando chego nesses países, eu quando ligo a televisão, eu não vejo ver assim. Não tenho possibilidade de ver Santo Tomé e Príncipe. Percebe? E eu quando chego em Santo Tomé, eu ligo até mesmo, eu consigo ver Portugal, vejo Brasil, vejo até França. Inclusive, sigo o campeonato de Portugal. É uma coisa muito boa. Por quê? Porque isso demonstra, isso demonstra que o nosso verso está mais desenvolvido. Isso por quê? Porque nós temos a possibilidade de controlar o mundo e o mundo não consegue nos controlar. Você sabe? Aí nós problemas de nossa comunidade aqui e ninguém consegue ganhar. Então, essa é uma coisa que o senhor acha que foi feito de bom, não é? É muito bom isso. Não, não, não deixar o mundo nos controlar. Então, o senhor disse que isso foi feito de bom. Exato. E o que o senhor acha que ainda deveria melhorar na TV? Bem, para mim, eu posso dizer algo que foi feito de mal. É uma coisa que foi feita ainda a bocado. Antigamente, passava só um telejornal e uma notícia lá para o outro, não. Era muito bom. Era muito bom porque, assim, não há tanta necessidade de passar vários telejornos. Porque a pessoa que viu o telefone uma vez, pode contar ao vizinho. Mesmo que conta mal, mas o vizinho ouviu. E depois essa coisa também é aquele hino. Hino nacional. Foi muito bom tirar a hino da TVS. E não estava uma coisa banal. Todo mundo já cantava. Até as crianças cantavam com o telefone. Isso é um bobo. Não pode. Hino não é coisa que é. Vai ser feito assim. Recebes? Muito obrigado pela sua intervenção. Agora o senhor está disposto a assumir quaisquer perguntas. É bem, podem fazer qualquer pergunta. E eu estou a gostar mesmo do senhor. Vai começar a disser. O senhor está a saber fazer as perguntas? Para! É o que? Quando corta de luz. E não será fumar. Mas eles já não dizem. Eles já não dizem. Eles já não dizem cheque para comprar um desagradouro. Senhor, calma, calma. Deixa daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco vai chegar. Esse cheque... Se vocês estão a contar com o meu cheque, eu já não vou deixar. Porque eu tenho dinheiro ainda por causa. Para comprar o desagradouro. É para ir comprar o desagradouro e vir muito rapidamente montar. Antes que a energia vá embora. Senhor, senhor. Tem a calma? Não pode ser nenhuma calma. A grande televisão de energia vá embora toda hora. Faça, 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 faça. A mulher, faça. Leva lá. Vamos entrar. Vamos ficar aqui nessa. Essa é a segreda. Um problema pra vizinho. Nossa, tia. A grande televisão de energia vá toda hora, toda hora. Eu não posso estar aqui. Eu não posso... Eu não posso. Eu não posso. Você pode. E aí